Música Luiz, como que anda a produção do filme? Então, na verdade teve a oficina, né, bora fazer um filme no dia 11, aí juntou a galera, fez-se um grupo, no grupo ali viu quem continuaria para poder produzir o filme, o Marcelo escreveu um roteiro pensando nessa galera, e agora a gente começa a gravar as cenas, a gente está indo lá para o Hakuna, a gente foi buscar o Paulo, né? Que é o ator Cezinha Lopes. Que é o ator Cezinha Lopes, que veio de Hortolândia para estar atuando no Bora Fazer um Filme, e a gente agora está indo lá para o Hakuna começar a organizar as gravações, porque hoje vai ser um dia das duas da tarde, sabe, deu as duas da manhã, sei lá, para botar esse filme para acontecer. Bora fazer um filme. Bora fazer um filme. E aí 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 E aí